Tudo bom pessoal? Hoje vou fazer um vídeo para vocês como vocês viram no título falando um pouco sobre o EB5 que vai mudar agora no final desse mês. Hoje é dia 19, teoricamente no último dia útil desse mês, é o último dia de protocolo para que se mantenha os 500 mil no passivo e 1 milhão no ativo, no direto. Mas antes eu quero agradecer, aqui é o jornal Achei, que tem uma revista muito bacana agora, que eles estão com um projeto novo super bacana, que é a revista Bis Brasil, que eles fizeram esse mês uma entrevista conosco. Nós estamos na capa falando sobre a EBTEC. A EBTEC que já está em construção, deve terminar a obra agora, também para o final desse mês. Se Deus quiser, no começo de novembro, ela já deve estar começando a aceitar as primeiras matrículas. Eu peço para vocês que fiquem de olho aqui no nosso canal, a gente vai trazer um pouco do histórico da obra, como foi, como não foi, custos, como foi a implementação, quais são os seus primeiros cursos, cursos online, que você inclusive vai poder fazer aí do Brasil e ter a certificação Estados Unidos e Brasil, tá? Bom, vamos falar sobre a questão do EB-5. Eu vou falar agora aqui um vídeo para você, vou falar para vocês nesse vídeo. Todas as informações que eu estou passando para vocês aqui são extra-oficiais, é a minha opinião pessoal e eu quero trazer para vocês aqui, para que vocês simplesmente tenham a informação. Se vai acontecer dessa forma, eu não sei, eu acho, tá? Eu estou enxergando que a coisa vai ser vai ser diferente. Então eu vou explicar para vocês uma situação. Há bastante tempo, havia uma necessidade uma necessidade de um reajuste nessa legislação que rege sobre o EB-5, sobre esse dinheiro investido que tem como finalidade geração de empregos e desenvolvimento de determinadas regiões. Esse é o, de uma forma muito simples, é o princípio, é a finalidade do EB-5. Ocorre que, ao longo dos anos, para geração de emprego, para geração de desenvolvimento em algumas áreas, para movimentação de capital, que é um valor muito alto, né? Se vocês falarem aí, vamos falar em 10 mil cotas de EB-5 por ano, nós, se a gente multiplicar isso daí por 500 mil, quanto deu? E aí a gente não está contando ainda o 1 milhão, que é o EB-5 direto. Então uma parte aí iria para EB-5 direto, então esse número pode ser até bem maior. Ocorre que algumas, alguns centros regionais, eles foram criados com, contando muito com esse investimento EB-5, tá? E o que eu estou dizendo para vocês é de uma forma muito simples. Eu tenho aqui estudos, números, gráficos, que eu não vejo necessidade de trazer para cá, porque ninguém vai entender nada. Eu mesmo tive que estudar muito para entender o que estava naqueles gráficos. Eu tive que olhar muito para eles, interpretar muito a coisa. Então eu quero falar de uma forma simples. Existem muitos polos, muitos centros regionais aqui nos Estados Unidos, que estão alicerçados, eles dependem do capital do EB-5. Polos grandes, polos mais sólidos, polos mais estruturados, com mais tempo de experiência, com outros projetos, muitas vezes eles não dependem do EB-5. Eles usam a captação desse recurso para ter uma taxa menor de juros, para ter um dinheiro mais barato. Sendo muito honesto com vocês, eles pegam o investidor EB-5, colocam o dinheiro, colocam 500 mil no caixa, pagando uma remuneração baixa, anual, e ao invés de pegar um banco, que vai cobrar um pouco mais deles. Então eles usam isso como uma ferramenta para reduzir custos, não que eles precisem daquele dinheiro. Eles já têm o fundeio deles numa instituição financeira, ou com investidores privados, ou até de capital próprio. Alguns fazem assim, outros não. Eles colocam no orçamento dele a venda daquele capital, daquele asset, daquele pedaço, com o investimento para o EB-5, para executar a obra. Ocorre que existem muitos, hoje, que dependem disso. E a gente viu, eu venho acompanhando cada um deles, a venda de cotas de cada um deles, a captação de recursos, vamos falar assim, é melhor, de cada um deles. E eu tenho visto que a maioria ainda tem muitas cotas abertas, porque eles são polos muito pequenos, eles são desconhecidos, eles não têm tradição no mercado, as pessoas têm medo de pôr dinheiro. Então ali existe o início da obra, existe a contratação prévia dos funcionários, a geração prévia de empregos, outros, mas ainda falta capital naquele fundo para concluir a obra. E se agora entrar em vigor essa norma nova, esses polos vão quebrar. E eu entendo, dentro de mim, que se esses polos quebrarem, vai haver uma geração de desemprego grande. Vamos imaginar, pegar um número aí, 50 polos, 50 centros regionais, 50 obras, 50 projetos. Pegar um número, o número é maior do que esse, mas vamos falar de 50. Se a gente está falando de 50, cada um deles aí, uma obra, vai ter o quê? 100 funcionários? Nós estamos falando de 5 mil pessoas na rua no dia 1º de outubro. Percebem? O tamanho do impacto que isso pode imaginar? Então eu, se fosse eu, tá? Não existe nada oficial. Eu tô colocando a minha tese. Se eu estivesse no Congresso, o que eu estaria brigando para não acontecer? Eu brigaria pela prorrogação por pelo menos mais 90 dias. Por que 90 dias? Eu vou explicar para vocês. Por que 90 dias é tempo suficiente para essas pessoas ou venderem esses polos ou alavancarem o dinheiro de outra forma, tá? Eles podem pegar esse polo, pegar esse projeto e vender para grandes centros, vender para grandes investidores, que eles concluam a obra e a coisa aconteça. Eles podem transferir esses centros para grandes investidores, incorporadores, que possam ter capital para terminar aquilo. Porque senão, eles vão responder. Posteriormente, pela besteira que fizeram, né? E muita gente vai acabar no prejuízo. Eu tenho certeza que essa não é a intenção. Nunca foi a intenção. Então eu tenho certeza absoluta que alguma coisa vai ser feita. Ou para proteger esses polos, tá? Esses centros. Ou prorrogar por pelo menos mais 90 dias. Eu imagino que deve vir uma prorrogação por 90 dias. Posso estar equivocado. Talvez eu esteja equivocado. Mas eu quero ser muito transparente com vocês, porque hoje essa é a forma que eu enxergo. Eles receberam um tempo para fazer a lição de casa e eles não conseguiram. Não é que eles não fizeram. Eles tentaram fazer. Mas eles não conseguiram por uma série de razões. Inclusive, razões da própria economia. Então, hoje, eu falo para vocês. Talvez, pode ser que eu esteja errado. Me perdoem se eu estiver errado. Mas a minha sensibilidade é que, na semana que vem, a gente deve ter alguma notícia com relação a essa questão de subir para 925 mil a cota do EB5 passivo, tá? Eu acho, se eu estivesse lá no Congresso, eu estaria brigando para manutenção por 90 dias, para que essas pessoas tivessem tempo, realmente, de concluir aquilo que foi programado lá em março, o que tinha-se previsto lá em março, tá bom? É só uma tese minha. Pode ser que seja certa, pode ser que seja errada. Eu espero que eles deem esse tempo para que os polos possam se ajustar. Esses pequenos, os grandes, não. Quem tem investimento nos grandes, esquece. Vocês estão tranquilos. Mas os pequenos, eles estão sem dormir, realmente, porque realmente houve aí um tempo muito pequeno para que eles ajustassem essa questão financeira. E pode ser que o Congresso enxergue isso. Eu imagino que eles vão enxergar isso sim, porque vai ser um impacto. Pelo menos aí 5 mil empregos vão deixar de existir do dia para a noite, porque eles vão quebrar, tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Fiquem com Deus.